Bem-vindos, nerdinhos de tudo, os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, e hora de falar de cheater se ferrando, é hora de felicidade, é hora de comemoração. O programa Engine Owning agora é detectado no Modern Warfare e no Warzone, um dos principais programas aí que tava dando problema, agora é detectado e está banindo jogadores. Recentemente aconteceu uma onda de ban de mais de 20 mil pessoas, inclusive streamers aí famosos da Twitch sendo banidos por conta do Engine Owning, tomara que Activision Blizzard processe a empresa também pra eles não poderem atualizar e evitar esse tipo de detecção, tá aqui inclusive no próprio programa falado de detectado, que tá detectado. E os cheaterzinhos foram no fórum lá do Engine Owning pedindo refund do dinheiro, hahaha, fui banido, não foi perto do Shadowban, o pessoal falando aqui ó, fui banido hoje, preciso do meu refund. Ah, meus amigos, vocês se ferraram, foram pegos de calças curtas, valeu, falou, tá falando inclusive aqui dos últimos processos que Activision está aplicando, né, nas empresas que fazem a criação e atualização de programas cheaters, que são processos de cease and desist, a gente já falou disso em outros vídeos. E aqui nós temos inclusive outro post do Charlie Intel falando sobre esta onda de ban que pegou 20 mil pessoas, inclusive o streamer Wagnificent, Wagnificent estava ali fazendo o seu trabalho, estava ali streamando, tendo o seu público assistindo e falou aqui, Activision assist, eu fui falsamente banido do Warzone, minha conta é Wagnificent, estou confuso, eu estou streamando e tenho milhares de viewers diariamente, porém, infelizmente, o Wagnificent foi realmente levado por essa ban wave que catou os usuários de Engine Owning. Então, se você aí já ouviu falar de Engine Owning ou usa Engine Owning, abre o seu olho porque a sua batata está assando, que gostoso, que notícia boa, que notícia boa. Então, o pessoal falou aqui que, ah, vocês estão ignorando porque a gente era legítimo e não tem sinais de cheat no jogo. O próprio streamer aqui xingando Activision que está tendo a sua reputação questionada. Eu não estou questionando a reputação da Activision de forma nenhuma, eu acho que tem que banir mesmo. Se você apresentou sinais de cheat, se você foi detectado com o programinha cheater, lá tem que banir, independente se você está usando ou não, independente se tem sinais ou não. Foi detectado? Um grande abraço, ainda mais se você for um criador de conteúdo que está jogando, que está mostrando coisas do jogo online para milhares de pessoas. Então, aconteceu aí com o Magnificent e eu estou extremamente feliz com a notícia de que essa plataforma de cheat nojenta está sendo detectada agora e que a galera que está usando esse tipo de programa vai ser, sim, cobrada pelos seus atos. Deixe aí nos comentários o que você acha sobre esse tipo de ação, esse tipo de banwave em cima desse programa cheater. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Um beijo do Ogro, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri